Motubasher, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Swarik. Vamos dar continuidade, batendo aquele papo falando sobre quem morra. Hoje vamos falar um pouquinho sobre guia de proteção. Foi uma pergunta que me fizeram sobre se poderia seguir os conselhos que é dado aí nas plataformas, seja no TikTok, seja no YouTube, diversas plataformas aí, pessoas dizendo que a pessoa pode ir numa casa de artigos religiosos, comprar uma guia ou até mesmo fazer a guia do jeito que ela achar melhor e colocar no pescoço e já era. Ou ela mesmo está cruzando, pegar um charuto, baforar ali e pronto, isso está cruzado. Já pode se usar. Não. As coisas não funcionam dessa forma. É tanta coisa que a gente vê aí, é complicado. Às vezes eu deixo entrar para um livro e sair para o outro. Pessoas dizendo várias lorotas, coisas sem fundamentos, pessoas que não têm conhecimento algum, não estudam sobre os cultos, sobre aquilo que ela quer dizer. Não têm fundamento nenhum, não têm estudo nenhum. Aí ela tem um machismo e aí ela traz aí para as redes sociais o machismo dela e as pessoas, várias pessoas começam a bater palma para aquele machismo, achar que aquele machismo é algo real, algo verdadeiro, algo sólido. Sabemos, é lógico, não somos o dono da verdade, mas é preciso ter coerência. Tem coisas que não tem lógica, não tem lógica. Esse dia eu estava vendo aí um senhor aí, dizendo que, falando para as pessoas, induzindo as pessoas, dizendo que que Exu não precisa de pater, que Exu não precisa de culto nenhum. E aí a gente começa a analisar. Primeiro de tudo, eu sempre digo para as pessoas, procurar estudar, adquirir o conhecimento. Não é somente você escutar as pessoas dizer algo, principalmente nas redes sociais, e você abraçar. Você tem que ter um, sabe, tem que despertar para buscar um conhecimento. Entendeu? É complicado. As pessoas parecem que elas querem tudo mastigada. E aí quando elas encontram alguém que fortalece, o mais fácil, aí todo mundo abraça. Eu acho que é isso. Eu penso que deve ser isso, realmente. Porque é lógico, é lógico que Exu, nossos compadres, nossos comadres, eles não possuem uma religião, mas possuem fundamentos. Em primeiro lugar, Exu, ele trabalha lá na Umbanda, dentro de um fundamento, debaixo de uma lei, né? No candomblé, não. No candomblé já está errado. Porque Exu, nossos compadres, não é? O povo de rua, né? Exu, nossos compadres, nossas comadres, eles não pertencem ao candomblé. Agora, as pessoas que é do candomblé, fazem o culto à parte aos catiços, assim como eles entendem Exu lá, dentro do entendimento deles, entendeu? E dentro do culto de Kimbanda, aí, Exu é rei. O Magira é rainha. Existe um fundamento diferente. Dentro do culto de Kimbanda, Exu se manifesta em sua pura essência. O diabo se manifesta em sua pura essência. E isso também muda de tradição para a tradição e as vertentes existentes. Então, são muitas coisas a estudar. É muita história, é muita coisa que precisa ser estudada. É muito fundamento. Então, existe fundamento. E a pessoa vem aqui dizer que, não, eles são seres, tal, cheio de luz. E quem inventou isso aí foi o homem, o ser humano que inventou tudo esse sinal. Tudo existe fundamento. Ponto cantado. Não é somente cantar, não é somente cantoria. As cantigas, desde antigamente, existe fundamento. Cada cantiga, cada ponto cantado é específico para uma situação. Dentro dos trabalhos, ou tem ponto que é somente de louvação. Tem ponto que é específico para chamar determinado Exu, ou determinada Pombogira. Ou, em ponto para uma quebra de demanda. São vários tipos. São vários fundamentos. Existem fundamentos. O Padeus, oferendas, existem fundamentos. E a guia, né, a guia, por exemplo, não é somente você... Ah, vou pegar uma guia de proteção, vou lá na casa de antigas religiosas. Ah, vou fazer daquela guia ali, vou comprar aquela guia ali. Vou chegar em casa, vou colocar lá, as velas lá, como está ensinando lá, né, nas plataformas. Vou cruzar e está pronto. Vou dar só um pequeno exemplo. Essas guias que estava vendo aqui, ó, já é, já tem um fundamento. Essas guias aqui, existe fundamento. Essas guias que está aqui no pescoço. E uma guia de proteção, aqui ó. Essa aqui é uma guia de proteção. Ó. Vocês podem analisar que ela não tem firma. E existe fundamento, por quê? Por que que ela não tem firma? Porque existe fundamento. E ela tem que passar do umbigo. E por que que ela tem que passar do umbigo? Porque existe um fundamento. Então tem que prestar atenção. É preciso ir até um terreiro, até um sacerdote sério, um sacerdote correto. Seja de que banda, seja na Umbanda. Mas é preciso você ir até um terreiro, até um templo. E pedir para que seja feito. Saber se pode ser feito. Se o Exu, né? O nome daquele domínio, daquele chão. Ele pode... Cruzar para você, colocar um... Aquilo axé de proteção. E você está usando no seu dia a dia. E ali vai ser passado também todo um fundamento. Como deve ser usado. O que deve ser feito. Não é de qualquer jeito. Mas aí as pessoas querem fazer de qualquer jeito. E quando a gente vai falar alguma coisa, olha lá. Olha lá. As pessoas ficam bravas. As pessoas esquecem que tudo tem um fundamento. O que é um fundamento. Preste atenção. Preste atenção que... Religião. Culto. Porque a Kimbanda... A Kimbanda é... Para mim, na minha concepção, é uma ferramenta. É um culto. E é um estilo de vida também. Ser um Kimbanda. Um feiticeiro. E não é brincadeira. Lidar com o Exu... Não é brincadeira. Mas vamos lá. Talvez seja... A peneira. Bom... Um forte e leal abraço a todos. Eu agradeço a cada... A cada seguidor. Agradeço mesmo de coração. Laru Exu... 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 Um... C orderinho.